E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Eu tinha dito que nós iríamos nesse episódio aqui fazer as missões do Blackwall, Cassandra e Josephine, né? Nós muito provavelmente faremos. Vamos lá. Vamos fazer as missões do Conselho de Guerra. Terminar de pegar as missões que a gente começou aqui são muito importantes. Por fim, as preces da donzela seguem sem resposta. Ela está sozinha em uma cama fria. Ah, isso aqui é coisa da minha... Da mestra que ensinou a habilidade de assassinato, né? Eu tenho algo para você, comandante. Os soldados que a heraldia foi rescuada do Falomire chegou há uma hora atrás. Obrigada pelo Conselho. Nós precisamos de boa notícia. Ok. A serpente de Nevarra. A gente conhecida como Argenta se infiltrou no Palácio Real Nevarano e matou o Virelos. Além de eliminar alguns outros que ela informou sendo conspiradores. Isso aqui é do... É do cara de Tevinter, né? Que se infiltrou na corte de Nevarra. E esse aqui é da Josefine. Inquisitor, tem o local e a hora da festa do Marquês. Você precisa conseguir um modo de falar em particular com a ministra Belize sobre a ratificação da volta dos Nuparaquettes. A nobreza é a última coisa que precisamos fazer. O sucesso inteiro dessa empreitada está nas mãos dela. Ok. Acho que não tem mais nada para a gente fazer aqui. Eu vou pegar uns recursos de Sepultura Esmeralda. Que é muito importante, né? Pegar recursos raros. Desses mapas aqui. Vou colocar uns personagens importantes para pegar recursos aqui. Recursos do Deserto Simbilante. Beleza, vamos lá. Agora nós precisamos apenas ir à festa do Marquês. Deixa eu ver. Vá à festa do Marquês. Ok. Aonde é a festa desse maldito Marquês? Olha só. É em Val Royale. Vamos lá. Caramba. Eu acho que eu vou estar levando, com certeza, a Vivienne. Cara, será que eu deveria levar o Iron Bull para a festa do Marquês? Seria interessante. Acho que eu vou levar o Dorian. Não, eu vou levar a Sarah, que eu odeio esses caras. Será que faz diferença quem eu vou levar? Sinceramente. Eu vou levar o Iron Bull. Eu acho que não faz diferença nenhuma quem eu vou levar. Ó. O pessoal não entrou, não. O pessoal não entrou, não. Para ganhar o favor, meu. Informações valiosas. Eu tenho informações valiosas, né? Informações valiosas. Se você acredita que suas fontes é melhor do que os agentes da Inquisição. Normalmente, eu não confiar em sua discreção. Mas a mão esquerda do Divino está trabalhando, não é ela não? A Sra. Leliana é uma mulher resourcosa. Foi? Eu acho que não foi, né? Ainda não acabou. A gente vai ter que falar com a Josefine agora. E ver no que que deu. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá para Valryol. Caramba, eu realmente precisei vir aqui. É muito chato. Isso aqui é da Cassandra, né? Acho que eu já vou aproveitar. E vou comprar as coisas do romance da Cassandra. Vamos lá. Tem uns itens para a gente comprar. Para a gente poder fazer o romance com a Cassandra. Essa daqui acho que é a que vende flores. Hum, sim. Espera aí. Você vende flores, eu entendo? Oh, eu não vende-as tanto quanto eu as cresço. Tudo para os bairros da Palácia Winter. Embresseline amou muito as rosas. São muito difíceis de cultivar. Mas eu não acho que eles vão agredir algumas flores para os heralds de Andraste. Isso pode ser nosso pequeno segredo. Eu estava procurando algumas flores, na verdade. Verdade. Por que ocasião, se eu puder? Para uma senhora. Oh, não. Não, simples flores flores para você, então. Eu tenho apenas a coisa. Eu lhe envo para a Skyhold, na verdade. Rores beijos que a sua senhora adora. Ok. Agora eu preciso ir. Ah, eu não tinha entrado nessas lojas aqui, né? Vamos ver o que tem para vender aqui. Beleza, isso aqui é coisa de recipe, né? Mago de Batalha Orlesiano. Batedor do Exército. São recipes bem fraquinhos, né? Essa porta não abre. Eu não tinha vindo nesse lugar aqui antes. Eu explorei pouco o Orley. Eu não tenho paciência com esse lugar aqui, não. Deixa eu dar uma olhada desse lado aqui antes da gente ir embora. Não tem nada aqui. Pula. Nossa, perdi vida. O que tem para comprar e ver? Olha só. Tecido de nível 1. É, não tem nada de bom. Tipo. Examinar. Aqui no coração do bazar. Aparecemos as minhas. Ah, isso aqui é coisa de imobília, né? Caguei. Eu vou embora antes que eu acabe gastando meu dinheiro com mobília. Com a Inquisição. Aqui eu acho que não tem nada de útil. Nossa, só besteira, cara. Vamos lá. Ah, Giusefini tá bem aqui. Hehe. Ok. Acabou então, né? Ok. Então foi assim que ela encontrou a Liliana Um grupo de nós, jovens de Antíquia, decidiu que essa vida emocionante foi para nós Parece arriscado Ele morreu Bom, foi legítima defesa, né? Você só estava defendendo você Mas foi uma desculpa, Inquisitor Quando eu cortei a sua mask, eu o conheci Nós atingimos partidas juntos Se eu arrumasse a razão, se eu usasse a minha voz Em vez de me desculpar como um cão comum Eu sempre perguntei quem esse jovem teria crescido Ninguém... olha É Eu não vou ser... Eu vou ser duro com ela, vai Ele pareceu capaz de te matar por causa do jogo Talvez Eu sinto que eu sou a última a julgar se ele realmente teria usado a arma Em toda a emoção... Me desculpe Eu não acredito que eu nunca te agradeço por me ajudar com isso Hum A Inquisição precisa de você Seus habilidades realmente beneficiam da Inquisição Eu não queria te perder Bem... A House Montellier sempre será agradecida a você E se você nunca visitar Antíva As histórias do bem-vindos que te darão serão contadas por anos Ok Conseguimos Resolvemos o problema da Josefine Acredito que agora nós tenhamos até Algumas coisas para fazer dentro da... Dentro da Inquisição, né? Deixa eu procurar... Vou procurar vela aqui Onde que vende vela aqui, maluco? Eu acho que vou estar fazendo romance com a Cassandra nesse vídeo aqui Ou eu vou estar aguardando para o próximo episódio Vamos lá Vamos comprar as velas aqui Não é aqui Não é aqui Pronto A vela mais romântica A vela mais romântica de Tedas Caramba Agora a gente tem que dar uma olhada em livros de poesia, né? Só que... Rapidinho Oh meu Eu queria... Fazer armaduras... De mago O Inquisitor? Meu, meu, bem-vindo Eu queria comprar uns recipes de armadura de mago, mas não tem aqui Deixa eu ver se tem para esse lado aqui Não tem Os meus magos estão sem... Chapéu, né? No caso eles estão usando elmo genérico Bom, vamos lá Vamos em Redcliff Conversar com um cara que vende livros de poesia Ai, 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 ai Cassandra, meu amor Agora temos que achar alguém em Redcliff Que em tenda De jardinagem Ah, esse é o anão que... Ah, não É livro de poesia, né? Rapaz Anões vendem livros? Normalmente, sim Não tem necessidade de me olhar tão engraçado Eu pensava que eu vim aqui e tentava A minha sorte vendendo livros e escolar Para todos os magos que estão escravados aqui Naturalmente, eles foram Vão e desmaiçados como um fator em uma caverna Eu iria para casa se eu tivesse apenas Havia algum de minhas compras Que merda O que é que houve com os teus livros? Então, o que aconteceu exatamente? Os surfacers aconteceu E levam todas minhas coisinhas para bribes Só para descobrir que os templários Ambusharam meu avôo antes de chegar aqui Eu pensava que eu ia trazer suprimentos Para as ruas Então está lá Mas quem sabe onde Tem alguns livros de poesia no seu avô? Claro Os magos amam essa coisa Se tiver um monte de bom Ele me faz agora Ok Temos que encontrar na carroça do anão Aí é complicado, né? Vamos ter que procurar a carroça do anão Para poder achar os livros que estão faltando Ok, vamos lá Vamos lá Olha os safados aqui Ladrões de livro de poesia Cadê a carroça? Ah, está bem aqui, ó Beleza Bom, cortei de Cassandra Mas não agora, galera Eu não vou cortejar a Cassandra Nesse episódio aqui Vamos desbloquear esse lado aqui Ficou faltando desbloquear um lugar Eu sabia que ela faltou num lugar para a gente desbloquear Era justamente esse lado aqui do mapa Estou faltando um portão aqui Qual a impressão minha? Que estranho, hein? Qual que é o lugar que não está desbloqueando? Acho que é para cá, ó Bom, mas eu vou embora daqui Depois eu volto em Redcliffe Redcliffe não, né? Nesse lugar aqui E eu descubro que está faltando Bom, o que eu vou estar fazendo agora é o seguinte Vamos estar indo atrás das paradas do Black Wall E matando o inimigo que a Cassandra tem para Para matar, né? Vamos embora Eu poderia ir para esse mapa Em Prince do Lyon Que é o mapa novo Mas eu não vou agora, não Então Vamos vir para cá para o caminho do Oeste Aqui a missão dos Grey Wardens Não vou estar fazendo agora Nossa, tem uma porrada de fragmento aqui, cara Uma penca de fragmento para a gente fazer Complicada a parada, né? Aqui tem uma ponte que a gente descobriu, né? Vamos vir direto para cá Tem alguma coisa para cá Que eu não olhei Um ponto de interrogação nessa direção aqui Bem para a beiradinha do mapa Ah, é uma referência É bom É bom vir aqui agora para não ter que... Nossa Senhora Vamos descer Ai, estou com a vida cheia Rocheia do abismal Abissal A escadaria é extremamente antiga e desgastada A corte dos fundos integrais onde os pés com garras pisaram Não há indicação de quem a construiu para qual propósito Ué Vamos pegar... Ah Uma peça do mosaico Malha do caçador Um cinto Nossa Não vou descer aqui não Tchau Tem uma rift para aquele lado ali Vamos estar fazendo ela lá Só para não ficar uma rift no meio do mapa A toa Cadê a Cassandra? Pronto Vai... vai sumir o bicho Living Bomb Pum Quer dizer, é virulente Bomb no caso Eu sempre esqueço o nome dessa skill aqui Quer dizer, Walking Bomb né É tão mais fácil fazer... Fazer fissura com dois tanques no grupo, cara É outra parada Deixa eu mexer numa parada aqui Hum... 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 Não sei se eu pego isso aqui Vou pegar esse aqui, vai Tem alguma coisa aqui Deve ter uma olhada mais perto Que eu não vou pegar Nossa senhora O dano que o cara levou Foi insano Eita que eu explodir o maluco Tem alguma coisa... Olha um... Um lobo sai fora e tem aqui e isso aqui é coisa da caça do dragão né e a gente tinha aquela missão para fazer do maluco lá é o comandante dos guardiões tesouro e a comandante dos guardiões tesouro matadora de mais de 100 gen locks deu a vida para defender a fissura abissal no começo da longa noite da segunda podridão e os arquivos dos guardiões cinzentos em vai shalp ok e a o legal dos Grey Wardens né é que eles possuem a lá e fizeram a ponte para a gente poder passar aqui o legal dos Grey Wardens é que eles possuem registros de todos eles né e morreram é muito legal e esse bicho se chama fênix escama olho de fênix a única coisa que ele tem de fênix é pena né e esse bicho definitivamente não é uma fênix a tem que encontrar uma calda de fênix aqui e vamos matar uns aqui a barba de necrófago não dá para pegar porque como sempre é bugado e o bicho é resistente a fogo olha esse cara explode e vamos ver se ele vai dropar a calda a nossa não trocou trocou um negócio raro mandou porque eu queria não eu vou só vim para cá não vou ficar procurando nada raro não o caramba cheio de cara morto aqui e até que esse lugar tem um charme né a esses essa formação rochosa de tipo um geyser é bem maneira e e o o propôr o item que eu queria o escama de não dropa a calda de fênix não vem e vamos dar uma olhada naquela caverna ali e e rapaz pelinhas acesas e vai ter coisa aqui dentro caramba lugar estranho e sobre a corte da josefine né agora voltando eu preferi muito mais fazer a corte do jeito dela do que sair matando olha consegui ler isso aqui eu preferi muito mais fazer a corte do jeito dela do que sair matando todo mundo né ou maleliana queria e olha o escudo e essa estátua estranhamente quente ao toque tem um leve tremor como se tivesse uma expulsação a uma estátua de um deus antigo né e seja por isso eu vou negócio aqui e esses puto do black você aqui é bom não esse escudo que ele tá é melhor e aí a ordem de separar os protestos inocentes e e não sei se o dela é melhor e o dela definitivamente tem um status melhor só que esse daqui da defesa frontal cura o dano recebido não dela é melhor embora aquele ali seja em vários bônus e dela é melhor e eu tô querendo usar os itens que o jogo me dá mas o jogo só tá dando item ruim e o jogo nunca dá item bom galera complicada situação bom vamos lá vamos seguir a missão que a gente tem que fazer é desse lado aqui o que aqui não abre e aqui não tem como abrir e será que tem alguma coisa para lá não tem não o que vai morrer maluco é uma pânico o raio o povo geral o fragmento e aqui nesse acampamento parece que não tem nada e de novo o lugar que eu tenho que tá fechado cara e em vindicar abrir estranho e vai morrer bicho explodiu o cadáver do bicho mano não teve nem lute cara cruz credo ouvi aqui e gravado esse portão está símbolo de andorau deus antigo da escravidão e não abre a porta e como é que eu vou vir para esse lado aqui e não tem como ir para esse lado aqui ainda eu vou fazer fazer a coisa do black wall e da cassandra e aí é complicado né e aí é foda né vou vir aqui dentro primeiro essa masmorra aqui então e aqui dentro deve ter alguma coisa para a gente fazer que tem a ver com aquelas fechaduras lá fora o cara tá em pânico ali beleza morreu Tomara que o Thorian tenha alguma coisa pra falar Sobre isso aqui, né? Criptografia Olha isso Isso aqui eu precisava Ordens Venatori Uma carta breve acompanhada de um mapa dos caminhos do oeste Várias áreas foram marcadas com círculo Lucanos As referências são obscuras Mas apontam para um único poder Selado no alto do antigo império O envolvimento de Tevinder na região antecede a primeira podridão Não existem relatos detalhados da sua localização Mas há algumas pistas promissoras Você receberá homens e suprimentos Não volte de mãos vazias Rapaz Isso é a magia do tempo Vamos lá Tudo está frio Cara, mas quem fez isso com os Venatori? Caramba Olha esse cara chutando o demônio, cara A magia daqui está interferindo com os poderes do Inquisidor Da âncora Aparentemente Caramba Eu queria que Dragon Age Inquisition fosse mais dark Mais sombrio, sabe? Tipo o primeiro jogo Os demônios aqui dão pouquíssimo Como é que eu posso dizer? Dão pouquíssimo Eu não vou dizer medo, né? É Não parece que os personagens Estão morrendo de verdade Sofrendo Quando você vê os demônios do Dragon Age Porque O visual deles não é tão amedrontador O texto descreve uma chamber Isso deve ser Caramba Que lugar é esse? Esse é o tal do Lucanus Vou ativar especial Boa Boa, matei um Morreu todo mundo, cara Agora a gente tem que caçar as relíquias Bom, o responsável pela expedição está morto Quero esses Lucanus aqui Luna, pedra-chave Peguei mais uma pedra-chave Acredito que essas pedras-chave Abram aquela porta Que a gente não está conseguindo abrir Vamos ficar procurando elas aqui Tem mais uma aqui Caramba Esse aqui morreu Tá lá o Black Wall pedindo arrego pra Cassandra, mano Mais uma pedra aqui Falta mais uma pedra Eu vou estar lendo os arquivos dos Venatori Vamos lá Anotações e pesquisa Algumas anotações escritas rapidamente embaixo de diagramas cada vez mais confusos Sangue para começar depois vindo do próprio canal O comerciante de escravos tinha seis fortes o bastante para a tarefa Os preparativos estão em andamento Sarpedon convocará uma reunião final Preciso falar com os outros com antecedência Anotações de pesquisa Uma série de diagramas perturbadores seguidos por uma anotação pessoal Sarpedon poderia duvidar do nosso trabalho aqui É exatamente o que eu esperava Ele é um dos homens de Valor Se ele pensa em me acovardar Não vai conseguir Quem consegue realizar algo com tanta irritação e hesitação Que ele seja apaziguado pelas Suas preocupações inúteis Se ele deseja questionar a validade das minhas teorias Talvez devesse olhar mais atentamente para as suas próprias Ô louco Bom Um dos dois estava errado, né? Um dos dois aí na briga estava errado Porque o lugar inteiro está O lugar inteiro congelou no tempo Então alguém estava Alguém falou merda Medalhão Olha só A última das pedras Vamos catar os loots primeiro Beleza Ué Olha isso, cara Peguei o livro aqui Beleza Nota de pesquisa Teoricamente deveria ser possível retirar a energia do imaterial em si Não descartando os perigos óbvios Tais riscos podem ser contornados por meio de um canal adequado Assim que o canal estiver estável Será possível manipular a energia à vontade O poder conquistado estaria além de qualquer medida Nesse momento a teoria não nos levará mais adiante Se minha hipótese for comprovada Será uma conquista sem precedentes na história O que garantirá a imortalidade do império Ô louco Tá, por que que eu tô com esse fogo aqui ativo, né? Será que tem alguma coisa pra gente ver? Alguma runa em algum canto De qualquer maneira eu vou pra tocha Pra tochazinha ligada, né? Olha os caras, mano Cara, vai dar uma merda isso aqui Ok Tem um cajado aqui Ah, tem uma runa aqui, ó Runa espiritual, beleza Diário acerca de certos experimentos Diário já é aberto no último registro Relatius ignora todos os resultados Que não sustentam sua própria hipótese Descartando-as como anomalias E desvios inesperados Ele postula que haverá uma aceleração na criação do canal E sem dúvida testará a teoria Sem garantir que um canal segundo Um canal seguro Possa sequer ser mantido Discutir os riscos inerentes O rasgo catastrófico no véu Que irá resultar de tal tolício Mas ele convenceu os demais Ele concede apenas uma permissão Escarnecedora para conduzir Contra-medidas no caso de falha Se eu estiver correto O único plano de ação será Redirecionar o poder resultante Para selar o próprio evento As chances de sobrevivência São menos que ideias Mas as terras do entorno serão preservadas Maluco O que foi que vocês fizeram? Tempestade Ok Eita Equipe cajado Esse cajado é bom O tempo está fluindo Normal aparentemente Vamos ter que brigar com os demônios Eita Era meio óbvio Agora vai começar a ter bicho Eita Demônio Eita Demônio Ok Pensei que fosse vir mais bicho Aparentemente parou de vir bicho do nada Maluco Vamos fechar Eita O maguinho de gelo derrubou E cai de novo Aí é sacanagem Aí Olha isso Olha que ridículo Ele vai ficar derrubando a gente Até a gente Aí morreu Pronto Fogo em você Pronto Será que conseguiu despelar? Ah Não deu tempo Não consegui despelar A droga do nascimento Do bicho Meu irmão Caiu Eu tenho uma ligeira teoria Que esse jogo Não é feito Para quem joga de anão Eu sempre erro Os ataques O inimigo Que é um pouquinho Alto Faz você errar os ataques Conseguimos Conseguimos Nossa Os companheiros Eram a volta por ali Que zoado É muito estranho Beleza Conseguimos Matar os demônios daqui Aparentemente Acabou Seja lá o que for Que estava rolando aqui Não vou ficar catando loot Não Sai fora E a passagem Que eu queria Entrar Continua fechada É uma pena Agora o que nos resta É ocupar o forte Ocupar o forte Dali do grifo E continuar Fazendo a exploração Desse mapa Que não é muito grande Eu pude perceber O resto dos fragmentos Eu vou simplesmente Pegar depois Não vou ficar Armando eles não Eu acho que a gente Vai encontrar passagem Para aquele lugar Lá Que está trancado De outro jeito Oh carai Meu boneco Meu boneco Foi todo torto Para um lugar Nada a ver Na hora de dar um ataque Tipo Para cá Para cá Não tem nada Para cá Não tem nada Para cá Não tem nada Para cá Está cheio de inimigo Na porta Beleza Eu vou pela frente Morre maluco Aquele cara Ele não vai descer Pronto Não precisa Vamos lá Vamos bater na porta Vai ser tipo Invadir aquele Forte lá Do Poster e Sado Mesmo esquema Vambora Olha o cara Correu Correu todo mundo Lá para cima Lá em cima Tem como reivindicar Alguma coisa Provavelmente Um Um ponto de interesse Eu vou ficar ligada Opa Não abre não Olha Um artefato Artefato do Solas A gente nunca ganha nada Quando o Solas Está perto Tipo Ativa um artefato Fecha uma rift O cara que mais Se preocupa com isso Não dá um aprovo Com ele Acho que tem coisa Para a gente ver Aqui em cima Ah não tem como É sacanagem Beleza Vamos para o baixo Venetori Beat them Prepare them For me e pronto morreu e os caras esperando a gente e aí é o cara lá no campo lembra tá maluco e aí o cara tá indo pra onde maluco a hora que temos aqui tem uma água ali vou tacar fogo em você e ele é imune a fogo tá morreu o medo o caramba e foi difícil lutar com esses venatório aqui ontem tem coisa para pegar ali embaixo depois eu vou olhar ok eu não vou descer para pegar nada agora não se eu descer para pegar qualquer coisa agora eu vou ter que simplesmente voltar para cá subindo e aí e aí bora maluco e taca fogo ali atrás pronto boa morreu né trouxa o cara voando maluco Eita Beleza o forte é nosso eu esperava mais esses venator em capuz e e olha isso espírito do guardião a nossa isso aqui é é um item zoado né e sinceramente usar aquele item ali assinar a sentença de morte né ele tira toda a tua resistência cara tá louco e o boneco vira um papelzinho e eu vou ativar isso aqui antes de tomar o forte para mim E aí E aí o caramba eu demorei um pouquinho a toque a constelação do que o deus antigo conhecido como o toque dragão de fogo alguém alguém para você toque dragão de fogo e alguma coisa para a gente marcar também bom acho que eu vou só e vamos só pegar esse lugar aqui né ae é nossa e o forte é nosso nosso tá tudo aqui ó armadura aprimoramento rapá livro livro nossos espiões informam que a equisição segue a direção dos caminhos do oeste blá 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 ah lá o dória vamos lá Inquisitor 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 You're early We've barely been set up a week I have a patrol out at the moment Some of the men sighted Darkspawn in the area The Venitori have retreated But Scouts haven't pinpointed where they've gone yet We're reasonably well entrenched here But the keeps water supply has been problematic It's causing delays Problema com água, maluco, quem é tu? Gosta do seu trabalho atual? Ele tem até o sotaque de Starkhaven Se você estivesse em Starkhaven, como você sabe Cullen? Carançal da igreja, não? Você não queria deixar a chantra com os outros de sua ordem? Os direitos sagrados são bem e bem, mas alguém precisa fazer o trabalho real agora, então Se as barras estão em fogo, eu vou para a água, não estou estando por aí, smitando as asas por heresia Ah, respeitando-se, claro, Inquisitor Ok Pode ser sobre os darkspawns O que você pode me dizer sobre os darkspawns na área? Os darkspawns parecem ter emergido desde que nós levamos o truque Eu me ensinei os truques de não se engajar, se é absolutamente necessário Nós não precisamos de uma blight nos rancos Nós temos que encontrar qualquer caixa que os monstres vêm, e se selam O que está acontecendo com o suporte de água? O que está acontecendo com o suporte de água? O suporte de água é cheio de arroz O venatora tirou os corpos lá Tem um oásis perto, mas um Vargas acalou Ele está fazendo um trabalho de nos rancos também 4 soldados já se caem para o pão Nós precisamos de reforçamento para levar o monstres Aparece, capitão O que está acontecendo com o destino? Eu tive que investigar os escutores que investigam essa operação de red lirium que você tirou Eu não acho que ninguém vai entrar nessa caixa em breve Ok Ok Precisamos fazer este lugar aqui Este lugar aqui Se tornar habitável, né? Antes Vamos nos mercadores Ah, tem um livro aqui, ó O forte é uma parte crítica do plano do mestre Você está estudando Ah, os caras Deu tudo errado, né? O plano dos venatora aqui nesse lugar Deu tudo errado Sai Da frente, Cassandra Meu, olha isso O boneco descendo a escada Tudo bugado Hehehe 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 Tudo que for cinza A gente vende Ah Vende isso aqui também Tem bastante espaço O que será que a mulher vende? Não vende nada de bom Beleza Beleza Estamos só vazados aqui Desculpa Desculpa O que você vê é o que você ganha Tem um lugar aqui Que a gente tem que vir É muito estranho O mapa marca pra gente Olha aqui Não, não é aqui O mapa marca Um lugar Será que é na muralha? O capitão queria isso Há uma hora Eu acho que é na muralha, galera Vamos ver Não, não é na muralha, cara Ah Já sei onde é já Abre o portão, caralho Esse portão do caralho pra mim O lugar que a gente tem que entrar Talvez não seja na muralha, né? Vamos vir na parte de trás do porte Tem um poço aqui Quebra-barreira Mais coisa pra catar aqui embaixo Seja lá o que for Oh Darkspawn Nossa Eu tava invisível, cara Que filho da mãe, cara O bicho mirando em mim Comigo invisível Vamos lá Vamos entrar no túnel ali Ah, não Olha isso Começou a spawnar Darkspawn aqui, mano Era isso, então Vamos acabar com eles Vai morrer, desgraça Vai morrer, desgraça Tomou stun Caiu no chão Vamos lá Vamos lá, vamos entrar dentro do buraco ali Só podem tá saindo daqui, né? Me domina Me domina Ah Era aqui que era o local que tinha que marcar Olha essa pedra, cara Nossa, tá cheio de recurso aqui embaixo Olha isso Cheio de pedra Ah, mas ela tá vindo de 1 em 1 Mais uma peça do mosaico Não 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 Não, galera Não Aê Essa antiga cisterna cheia de carne podre Beleza Era pra cisterna tá bem cheia, né? A gente meio que limpou Tecnicamente Limpou a cisterna Vamos lá, vamos sair desse lugar aqui Vamos pegar o caminho daqui mesmo, vamos lá O que será que é o problema de Darkspawn surgindo, hein? Vamos vir aqui na frente Vamos usar nossa montaria feia, horrorosa Mano, que bicho feio, galera Eu tenho que dizer um negócio, que bicho horroroso, cara Aqui não tem como passar Aqui vai rolar mais uma daquelas operações de limpar o lugar Não dá Não dá Não dá Não dá, não tem como Não tem como nem andar aqui Maluca Corre feliz Desgraçada engraçada beleza tecnicamente a gente tem que dar fazer a operação para passar aqui porque os os dados Paul eles a lá eu consegui a pena da cauda de fênix bom então tá usar que só passaram por aqui galera a gente não porque a gente morre se passar por aqui a água com gosto esquisito e elimine o Vargas no riacho a beleza vamos eliminar ali oi já tem um personagem aqui no campo já tem um bravo soldado se arriscando aqui e beleza acabou eu nem precisava ter vindo aqui já tinha um amiguinho meu lutando aqui será que tem para cá nesse viagem aqui e olha só sempre tem uma caverninha né e as horas a case o maluco peça do mosaico aranha para matar os altos relevos nesta placa retratam adoradores de raze que eu deus antigo dos mistérios em uma cerimônia religiosa a gente ia ouvir falar nesse deus não já e foi o dragon age 2 alguma coisa relacionada a e o céu diário meio apagado sabemos que eles estavam aqui eles colocaram aquelas estátuas terríveis de andar-se com cara de 9 em todos os lugares do que vão não é local tão secreto assim nós sabemos que é que eles encontraram uma maneira de reverter a tranquilidade mas até agora nada descobrimos nos diz como eles conseguiram ou tem aquela estátua ela fica zombando de mim nossa eu tô falando sobre aquela parada do tranqüil né o que será que foi descoberto aquele esse lugar aqui estranho a ponto de referência eu vou atrair um dragão padrões de caça o padrão de caça padrão de caça tem muita coisa para a gente fazer aqui né bom eu vou estar encerrando por aqui no próximo episódio a gente vai estar continuando a exploração desse mapa aqui e eu acho que vou explorar todo esse lado de baixo que esse mapa esse mapa não é grande não galera a gente vai estar fazendo aqui já as o abismo a próxima parte da da quest e é isso mano fui